E aí, Raíssa? Pau Dora! Pode chegar, pode chegar, pode chegar Batuque no bem, Batuque no bem, Batuque no bem Para e repara, olha como ela samba Olha como ela brilha, que maravilha Essa crioula tem o olho azul Essa lourinha tem cabelo bombril Aquela índia tem sotaque do sul Essa mulata é da cor do Brasil A cozinheira tá falando alemão A princesinha tá falando no pé A italiana cozinhando feijão A americana se encantou com o Pelé A quem tá é esse bangaba, já tô canela preta Cachaça, mendigaba, dando a volta no planeta Acabou com o presidente, trazendo a solução Livro pra comida, prato pra educação Se para e repara, olha como ela samba Olha como ela brilha, que maravilha Essa crioula tem o olho azul Essa lourinha tem cabelo bombril Aquela índia tem sotaque do sul Essa mulata é da cor do Brasil A cozinheira tá falando alemão A princesinha tá falando no pé A italiana cozinhando feijão A americana se encantou com o Pelé Serra quem tá este bangaba, já tô canela preta Cachaça, mendigaba, dando a volta no planeta Acabou com o presidente, trazendo a solução Livro pra comida, prato pra educação Moro no país tropical Abençoado por Deus e bonito por natureza Mas que beleza Em fevereiro Tem carnaval Eu tenho um fusco e um violão Sou flamengo, tenho uma negra chamada Tereza Eu moro Num país tropical Abençoado por Deus e bonito por natureza Mas que beleza Em fevereiro Em fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Eu tenho um fusco e um violão Sou flamengo, tenho uma negra chamada Tereza Minha Some baby, some baby Posso não ser um grande líder Pois é Mas aqui em casa todos os meus amigos Aqueles meus camaradinhas me respeitam Pois é Essa é a razão da simpatia no poder Sai do show Moro no país tropical Abençoado por Deus e bonito por natureza Mas que beleza Em fevereiro Em fevereiro Tem carnaval Eu tenho um fusco e um violão Sou flamengo, tenho uma negra chamada Tereza Sou flamengo, tenho uma negra chamada Tereza Som baby, some baby Posso não ser um grande líder Pois é Mas aqui no Batuque do Bem Essa alegria é demais Pois é Essa é a razão da simpatia no poder Derruba Batuque do Bem E aí